E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar um pouquinho sobre como se destacar dentro do mundo dos marketplaces aí perante a nossa concorrência, tá certo? Então fica comigo nos próximos minutos que eu vou falar algumas coisinhas que dá pra você fazer. Quando a gente fala de mundo de marketplace, a gente fala de um mundo que está em extrema evolução. Assim como esse mundo evoluiu, também os vendedores evoluíram dentro desse negócio, né? Antes a gente não tinha tanto conteúdo como a gente tem disponível pra vocês, a gente não tinha tantas pessoas falando disso, tantos eventos e ao mesmo tempo nós não tínhamos tantos marketplaces dentro do ambiente, tá certo? Do mundo do e-commerce. Hoje, tá? Dos 17 sites de e-commerce mais acessados do Brasil, 15 atuam como marketplace permitindo que você venda dentro deles. Isso automaticamente trouxe um número maior de vendas, certo? Porque hoje, dos 53 bilhões de faturamento, segundo o último número, 75% das vendas acontecem dentro de canais que são marketplace. A gente já tem aí B2W chegando em números de 50% das vendas já serem do marketplace perante a operação toda de submarinos americanos e shoptime, tá? Então esse é um mercado em evolução, em evolução rápida, tá certo? Grandes mudanças, como eu venho falando aí, várias coisas acontecendo e ao mesmo tempo a gente tem que começar a utilizar estratégias pra poder se destacar, pra poder sair melhor dentro do mundo dos marketplaces. A primeira grande questão, tá? E o primeiro ponto que parece óbvio, mas infelizmente a gente tem que citar quando envolve seres humanos, não vou falar aqui de envolver Brasil, mas sim de envolver seres humanos, porque isso aí tem em todo lugar do mundo, é sigam as regras, tá? Parece idiotice, mas negócio que não segue a regra dentro dos marketplaces tem vida curta. Já vi diversos negócios acabarem porque simplesmente não era seguida a regra do marketplace. Independente do canal que você esteja, conheça as suas regras, desde regras de envio até produtos que estão permitidos ou proibidos de serem vendidos. Vender produtos proibidos vai te dar talvez um lucro interessante? Até vai te dar um lucro interessante, mas eu já te garanto que você não vai ter um negócio duradouro. Eu há 10 anos vendo em marketplace, tá certo? E há 10 anos eu posso realmente reivindicar algo que se acontece, a gente pode notificar, a gente pode fazer qualquer coisa porque a gente segue a regra. Primeiro ponto, tá? Se a sua concorrência não segue a regra, o problema é deles, uma hora isso vai cair, tá certo? Uma hora ele vai ser punido e a gente vê diversos casos aí de empresas sumindo do nada dentro do Brasil, tá? Segundo ponto, tá? De extrema, extrema importância dentro do seu negócio. Precificá-lo corretamente, tá? Ale, mas se eu precifico corretamente eu não me destaco da concorrência. Você dura mais porque segundo o Marcelo Roque da Preço Certo, tá? Não sei se você conhece, Precerto.co, pra acessar lá, pra conhecer. O pessoal fala só de precificação aí sobre a administração financeira do seu negócio. Então, segundo ele, 52% das empresas, que ele deve ter puxado a cidade de outro lugar, lógico, mas 52% das empresas quebram por falta de capital de giro. Falta de capital de giro se dá normalmente, tá? Primeiro por escolhas erradas de canais aí que você tem um prazo maior de recebimento, mas também por precificação errada, tá certo? Então, as pessoas não sabem precificar. E como é que eu fujo disso hoje? Eu fujo disso compondo kits inteligentes. Eu falo há muito tempo, quem acompanha a gente já, sobre kits, mas eu componho muito kit e de forma inteligente. Não é kit tipo bola de futebol com guarda-chuva. Ah, mas alguém pode jogar bola na chuva um dia. Não, tá? A gente compõe kits inteligentes. Máscara de hidratação, seguida de um shampoo que ela vai utilizar, seguida de um cronograma, às vezes, um cronograma que ela vai utilizar em determinadas épocas, aquele cronograma, começando por um produto e tal. A gente tem produtos que performam muito bem, com sete produtos diferentes tendo vendidos. Compondo o kit, você sai da percepção de valor, você para de brigar somente por valor. Se o seu produto tem uma coisinha a mais, tá certo? Você já é diferente do seu concorrente, que não vende aquilo ali completo, aquilo ali que faz sentido. Por isso tem que fazer sentido, porque ninguém vai comprar de você, porque você está dando um saco de jujuba, junto com a tua compra e etc, tá? As pessoas vão comprar porque é pertinente o que você está oferecendo dentro da composição de kit. Um outro ponto muito importante é estudar o mercado que você atua, tá certo? Muitas vezes a gente só fica estudando o que o concorrente está fazendo. É importante a gente entender os anúncios que melhor performam, mas entenda que seu concorrente não faz certo sempre, principalmente dependendo do concorrente, ele não faz certo nunca, tá certo? Então você tem que fazer bem feito. Para fazer bem feito, você vai ter que estudar mercado. Estudar mercado, sim, é investir um pouco do seu tempo e dedicar-se ao estudo do mercado realmente. Entender quais as palavras que são mais buscadas dentro do seu negócio, quais os produtos que estão performando melhor no último mês, enxergar a tendência dentro dessas buscas e sair na frente, tá? Quem já é um pouquinho mais antigo de marketplace aí vai concordar comigo que normalmente 99% dos produtos não tem uma vida eterna. Então a gente tem que estar em constante evolução e em constante busca de produtos para o nosso negócio, certo? Então se eu tenho que fazer uma busca constante de produtos para o meu negócio, eu tenho que estar estudando e estar à frente do mercado. Quem sai à frente ganha um pouquinho mais de dinheiro e ao mesmo tempo continua mantendo o seu negócio atualizado e continua saindo na frente dos seus concorrentes. Pode parecer besteira, tá certo? Mas pouquíssimos caras estudam o mercado. Pouquíssimas pessoas fazem estudo realmente, tá certo? Do que vende ou de como atuar dentro do universo que ele atende. Se você fizer a pesquisa, se você construir kits para o seu negócio, se você anunciar em todas as condições possíveis e imaginárias, aplicando desconto, não aplicando desconto. Ah, vou falar de mercado livre, vou anunciar, anunciar prêmio, anunciar clássico, os dois, independente se você acha que vende ou que não vende, independente se o seu tiquete é baixo ou é alto, sempre tem alguém com dinheiro e sempre tem alguém querendo parcelar. Então eu não posso subestimar na hora de criar os meus anúncios. Ao mesmo tempo, você não é o guru, a mãe de Iná, lá do Han, para poder identificar em que os 60 caracteres que você colocou são os melhores. Então sim, a criação de kit ainda continua sendo, a criação de título, perdão, ainda continua sendo um teste acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro e invisto no que realmente está dando resultado. Tá certo? Então essas são três dicas aí para você utilizar dentro dos Marketplace. Tem uma infinidade de coisas para fazer, mas essas são três dicas que se aplicam a todos os Marketplace. Beleza? Você está fazendo isso que eu estou falando? Então coloca aqui embaixo se você quiser e vamos para cima. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Ao mesmo tempo, esteja com a gente no Profissão E-Commerce agora em junho. Se você não sabe o que é Profissão E-Commerce, aqui embaixo tem o link para você. É o maior evento de vendedor para vendedor realmente feito dentro do nosso país. Tá certo? Então espero você lá. Um grande abraço. Uou, 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 não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção para algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro eu te indico mais conteúdo sobre Marketplace para você poder visualizar. E também eu quero te convidar para conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho para você poder acessar. É um treinamento sobre Marketplace e E-Commerce. Se a parte de E-Commerce é feita pelo Márcio da Deloja Virtual, ele cedeu gentilmente para a minha audiência, para você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada para se inscrever. Clica aqui em cima ou o link está lá embaixo. Vem comigo, vamos evoluir juntos e fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço.